Olá, estamos chegando aqui pela TV Sete Lagoas, mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre ao vivo, aqui pelo canal 9, na segunda-feira às 8 horas da noite, nossa reprise também na quinta às 10 horas da noite, no domingo às 10 horas da manhã. Temos também algumas reprises aleatórias aí ao longo do tempo e também a nossa exibição no canal do YouTube, YouTube barra TV Sete Lagoas. Sempre um prazer estar com você e neste mês aí, já que é um mês muito especial, passou aí o Dia das Mães, a gente quer abraçar todas as mamães, mesmo já ter passado aí o domingo, o Dia das Mães, como a gente considera o mês das mães, abraçar a todas as mamães. Eu principalmente tive a alegria de estar com a minha mãe no domingo, o Dia das Mães, é uma felicidade muito grande. E para você que é mamãe, um abraço apertado, muita alegria, muita felicidade, muita saúde, muita paz no seu coração. Nós seguimos aqui com o nosso programa com convidados especiais, já tivemos aí grandes nomes, tivemos aí pessoas que devem postular aí como pré-candidatos nas próximas eleições, discutindo de forma muito séria a nossa cidade. A gente quer aqui esclarecer para você como funciona o processo político, quem é quem, como essas pessoas veem a cidade, o que elas têm de bom, o que elas não concordam, para que você possa, na hora de você votar, você exercer o seu direito de cidadão de uma forma bem tranquila, bem positiva. E o nosso convidado hoje é grande amigo nosso, já teve várias vezes aqui na TV, e é um grande amigo do povo, né? É um prefeito popular, ele que ficou na prefeitura, foi aí durante dois anos o campeão das obras, né? Considerado aí o campeão das obras de Sérgio Lagoas, está conosco recentemente, se filiou ao PMDB, Leone Maciel, prazer amigo estar de volta com você, que bom que você volta aí nesse cenário político, dando uma volta por cima aí, né? Com o nome sendo colocado aí como um dos bons nomes, né? Pra possível, né? Eleição no final do ano. É sempre uma satisfação estar com você, e eu acredito que o nosso telespectador também tem grande alegria de poder acompanhar essa entrevista com você. Pois é, Santiago. Nós estamos aí novamente, e é um prazer falar com você, é um prazer abraçar seus telespectadores, e é um prazer muito grande falar pra nós, Sérgio Lagoas. É bom que todos saibam que a TV Sérgio Lagoas iniciou suas atividades quando Leone Maciel era prefeito. E logo no início, nós tínhamos uma dificuldade muito grande aqui, que a gente tinha até que pagar alguns impostos e taxas pra que a gente fosse pro ar, né? E nós procuramos Leone Maciel, falamos com Leone, precisamos da sua ajuda, o que pode ser feito, e ele simplesmente falou assim, a televisão vai entrar, não? Ah, vai. Então pode contar com a Prefeitura, que vai ser mais um canal pra divulgar a Prefeitura, e vocês podem contar com a Prefeitura. Eu até te agradeço mais uma vez por isso, Leone. Mas na verdade, Santiago, todas as vezes que se abre novamente um canal de comunicação, é importante pra cidade, é importante pra democracia, é importante pra que o que se faz na cidade chegue nas pontas, né? Chegue em você, ouvinte, em você, telespectador que tá nos assistindo. E pra mim era uma notícia alviçareira, saudável, né? Mais um canal de televisão, mais um canal de comunicação em Sérgio Lagoas. Isso que é importante, né? As pessoas conhecerem quem realmente é o prefeito, quem é realmente o vereador, quem realmente está comprometido com a cidade, com a verdade, né? Porque nós vivemos momentos de crise, não crises econômicas, tão somente, mas crises sociais, toda espécie de crise. E crise com a imprensa. Tanta imprensa que muitas vezes macula a notícia, tanta imprensa que muitas vezes transforma a notícia, levando ao telespectador notícias que realmente não procedem e não são verdadeiras. Então, naquela oportunidade, era um prazer muito grande, né? Ela nasceu, a sua televisão nasceu, nasceu quando Sérgio Lagoas pregava uma nova cidade, um novo jeito de governar. E esse era o nosso lema, Sérgio Lagoas, uma nova cidade, um novo jeito, uma nova maneira de fazer política, uma nova maneira de tratar as pessoas. É assim que se faz política, é assim que se fez política na minha vida inteira como vereador. Eu fui vereador há 20 anos, né? Fui 10 vezes presidente da Câmara, fui diretor de escola do Pai da Mato, do Alice Maciel. Enfim, vocês me conhecem, né? Conhecem minha trajetória, conhecem o meu dia a dia e conhecem o que eu penso, as minhas ações e reações. E naquela época, naquela oportunidade, a reação foi muito positiva, né? Mais um canal de comunicação para Sérgio Lagoas. Agora, você nos deu trabalho demais, viu? Porque cobrei aquele monte de coisa que estava acontecendo na cidade, não foi fácil. Foi uma administração muito efetiva, né, Leone? Na verdade, sim, eu fiz tudo para que isso acontecesse. Porque o tempo era curto e o trabalho era muito. E eu me recordava a todo instante em todos os pleitos que eu fiz como vereador, que estava no meu colo, na minha gaveta. Como não atender o ex-vereador Leone Maciel, que pleiteava a rua pavimentada, iluminação, melhor saúde, melhor educação, novas empresas, nós tiramos Sérgio Lagoas e levamos a diversidade da economia, né? Naquela época, vivíamos sob o império do Guza. E depois, hoje, não. Pode ter crise do Guza, como tem, e que Sérgio Lagoas sobrevive com a Ambev, com a Brenan, com a Universidade de São João del Reis, com a Tiberina, com todas as empresas que nós instalamos em Sérgio Lagoas, diversificando o nosso parque industrial. Isso que era importante, como é importante. Leone, pelo visto, essas grandes empresas que estão na cidade, elas vieram no seu governo? No meu governo. Você lembra, telespectador, minha luta para cortar o pé de piqui, para nós trazermos a Ambev. Foi uma polêmica e tanto. Foi. E naquela oportunidade, nós abraçamos, a CDL nos abraçou, a nossa causa, a Associação Comercial Industrial Salagoso abraçou a nossa causa, a imprensa e todo cidadão de bem. E fomos para a Assembleia, para que pudéssemos mudar como realmente mudamos. Eu não era deputado, mas já era prefeito, e juntamente com a nossa sociedade organizada, nós mudamos a lei do piqui. E que essa lei do piqui era de iniciativa do ex-prefeito Sérgio Emílio. Nós acabamos com a imunidade do pé de piqui, transformando em... não é mais imune de corte, mas você terá que replantar, fazer o replantinho. E com isso foi possível trazer a Ambev. E o replantinho foi feito, né? Foi. Para cada pé de piqui extirpado, tirado, ceifado, teria que se plantar 25 pés de piqui. Então compete ao meio ambiente, se aplagou hoje, à Secretaria do Meio Ambiente, à Câmara, através da Comissão do Meio Ambiente, e cobrar da Ambev, onde que está o plantinho do piqui. Compete à Câmara e os órgãos atuais. Porque nós almejávamos naquela oportunidade, no futuro o quê? Mais nova, uma nova economia. Ou seja, piqui e seus derivados, né? É uma cooperativa de piquis. Porque o piqui, via de regra, a pessoa, ele tira na propriedade a lei para vender. Que ninguém importa. É uma dádiva divina. Mas criaríamos uma cooperativa, né? Para agregar valor na Ambev. Como também foi na nossa época, nós fizemos uma audiência pública no Iporanga, junto com o CDL, com a CI e com vocês, para que essa audiência pública para aprovar a vinda da Brenan para a Céu Plagoas. Então também foi obra nossa. Como também a Universidade de São João do Rei, em parceria com o deputado federal Márcio Reinaldo, né? Aí foi parceria com o Márcio. Nós trouxemos a Universidade de São João do Rei para a Céu Plagoas. Inclusive, há poucos dias estive lá, né? E falei, cadê a placa? E o lançamento da Pedra Fundamental. Ela já não estava mais no local. Já tinha tirado a placa do local e colocado ela nos arquivos, né? Da Universidade. Mas isso passou. Mas, Santiago, foi na nossa época, sim. E nós doamos terreno para empresas como a Coman, todas com aprovação da Câmara, como a Tiberina, uma italiana, também para agregar valor no produto final, da IVECO. Tudo isso fizemos para que houvesse diversidade na nossa economia, no nosso parque industrial, para que não ficássemos refém da crise do gozo. Tem algumas empresas que vieram depois, igual o Shopping Sete Lagos. O Sete Lagos também, eu me considero que foi obra do nosso governo. Por quê? Naquela época, quando eu assumi a prefeitura, nem a licença para construção tinha sido dada por causa de um pé de piquinho. E por causa também de quê? Da falta, não teria frente. Então, nós fizemos a perimetral da Castelo Branco até na Serra. Para que, com isso, abrisse o senhor Antônio Pontes e seu grupo econômico, abrisse o shopping. Então, foi graças ao nosso governo, o shopping. Porque não teria nem frente. Ali era um amontoado de lixo e onde era a perimetral, perto do shopping, era o bota-fora da cidade de Salagoso, naquele local. Lamentavelmente. Mas fizemos muita coisa. Nós ficaríamos aqui há muito tempo falando das obras que a gente fez. Mas não é a nossa intenção. No dia de hoje isso, nós vamos, logicamente, debater junto com o grupo político nosso. Agora, não, mas tem uma grande obra que eu queria perguntar também se tem a ver alguma coisa com o seu governo que ela nem está pronta, que é a questão do Hospital Regional. Com certeza. Me recordo que em 2007, no aniversário da cidade, no Museu Ferroviário, nós fizemos o aniversário da cidade e entrega de honrarias ali em defonte o museu. E naquela oportunidade, um dos homenageados era o ministro Marcos Pestana, hoje presidente do PSDB e deputado federal. Uma medalha, não. Aí eu otorguei para ele a medalha de Santa Lagoza e falei, perante a sociedade de Santa Lagoza, no secretário, tem uma notícia importante para Santa Lagoza. Eu gostaria que o secretário anunciasse. Então ele pegou o microfone e falei, eu tenho um compromisso com o prefeito Leone em fazer o hospital regional de Santa Lagoza. É esse o presente que eu dou para a cidade que me homenageia. Essa foi a fala do Pestana em frente ao Museu Ferroviário. E naquela oportunidade, ele fez muito mais. O secretário de Saúde era o doutor Geraldo Nizete. Ele ia a Belo Horizonte todo dia porque o doutor Marcos Pestana também fez a doação do projeto do hospital. Então o projeto, quando deixamos o projeto, pronto. E não sei que águas que foi roladas, que águas que deu, que o prefeito, posteriormente, achou que o nosso projeto era tímido. Então, ele desprezou o projeto que a secretaria de Estado, do seu partido, do PSDB, tinha dado para Santa Lagoza o presente, que foi através de Marcos Pestana, sendo secretário Geraldo Nizete. É obra nossa. Agora, é uma obra que realmente ela traz muita segurança para a nossa gente porque vai cuidar da saúde de Santa Lagoza e dos munícipes da região. Todos aqueles que têm Santa Lagoza como cidade e polo. Então, é uma cidade que tem que ter parceria. Nós temos que pactuar com todos os municípios de Santa Lagoza e região que trazem para Santa Lagoza pacientes para ser tratados, já que é SUS, o SUS é universal, mas que trazem para a nossa Santa Lagoza que é um prazer muito grande. Santa Lagoza precisa do bônus e logicamente tem que assumir o ônus de ser cidade e polo. Mas então precisa pactuar com essas pessoas, com os prefeitos da região para que eles também participem dos gastos. Pague a ajuda para a Santa Lagoza pagar a conta. Porque Santa Lagoza sozinha não dá conta de pagar a conta. Então, e muito mais, é preciso também que o Estado participe. Eu entendo que o maior parceiro tem que ser o Estado de Minas Gerais. porque o hospital não é um hospital de Santa Lagoza, é um hospital regional. E sendo regional é obra e responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Leone, nessa infraestrutura toda para montar empresas, quais que são as exigências máximas que as empresas pedem? na verdade, na Brenan, a Brenan não se exigiu nada, exigiu simplesmente que o Poder Público aprovasse. E por que pediu? Que ajudasse, não é que aprovasse, ajudasse a aprovar. Porque colocar uma fábrica de cimento de Salagor não é tão simples assim. não é? Então, precisava que o Poder Público intervisse como interviu. Nós intervimos nessa audiência no Iporanga e todos os feitos e todos e desburocratizamos toda a ação do Poder Público para que a fábrica de cimento se instalasse. Isso por que nosso subsolo é cárstico, a formação é cárstica. E nós temos a Gruta Rei do Mato, não poderia prejudicar a nossa formação ali, calcária, daquela gruta, a nossa formação. Com isso, prejudicaria o nosso patrimônio cultural, né? Então, não é fácil fazer fábrica de cimento numa cidade como a cidade de Salagor. Então, não se exigiu nada, exigiu, logicamente, a parceria do Poder Público para que se licenciasse a obra porque, a grosso modo, não se poderia de forma grotesca, empírica, licenciar uma obra daquele porte. Quanto à Ambev, o que nós doamos para a Ambev? Nós doamos para a Ambev como contrapartida somente uma coisa, somente o poço artesiano que nós tínhamos que fornecia água para Iveco. Então, somente, mais nada. Quanto ao hospital regional, nós não doamos nada nós... Mas agora me fala que essa água é suficiente para as duas empresas e para abastecer... Pois é, mas a Iveco teve... Aí nós tivemos o compromisso de furar um poço artesiano para a Iveco para substituir o uso pela Ambev. Então, qual foi a doação? A doação foi a seção de um poço artesiano do nosso subsolo para que a Ambev pudesse funcionar. Mais nada. Essa água não vai fazer falta uma hora para o morador, não? Ela pode fazer falta em qualquer parte do Brasil que a Ambev estiver. São águas extraídas do subsolo. Pode sim, mas se a Plagoas, através da nossa ação, nós estamos buscando água no Rio das Velhas. E quem é testemunho, quem é parceiro nisso é o prefeito Márcio Reinaldo. Foi ele que esteve comigo, foi ele que esteve comigo no Palácio da Alvorada quando eu falei não para Aécio Neves, quando eu falei não para a Copasa e que Santargoas teria o seu saio, a sua autonomia, que nós não aceitaríamos aquilo. Mas então, ela pode prejudicar. Aí que se deu também a ETA, a estação de tratamento de água. Vai ser inaugurada em velho. Vai ser inaugurada. Naquela oportunidade, nós fizemos um convênio com o BNDES de 72 milhões, é o que existe até hoje. E quase que o prefeito que isso cedeu e antecedeu ao Márcio perdeu esse, quase que ele perde esse recurso, que ele não deu. Como também a interligação de todas as caixas d'água, todos os reservatórios, foi dinheiro do governo da Dilma, do governo do presidente Lula. Eu tenho que ser honesto e falar a verdade. O Jardim dos Piqui foi dinheiro que eu deixei. A revitalização do Kuwait e do Iraque foi dinheiro que eu deixei com o convênio com o PAC, PAC I. Tudo isso foi em parceria saudável com o atual prefeito Márcio Reinaldo, que naquela oportunidade ele era deputado federal. É, eu acho que a gente pode até fazer um comentário breve sobre isso também. Você, na sua época de prefeito, você teve uma parceria muito forte com o deputado Márcio Reinaldo, né? Foi uma coisa bem efetiva, né? O Márcio Reinaldo era o parceiro número um. Não é? Quem representava nossos anseios em Brasília, quem representava nossos anseios em Belo Horizonte, porque nós não tínhamos deputado estadual, era o deputado Márcio Reinaldo. Volta e meia ele estava saindo de Brasília para encontrar comigo em Belo Horizonte para as audiências em Belo Horizonte com secretarias. Então, o Márcio não foi parceiro, ele foi o parceiro número um do governo Leandro Maciel. E hoje ele está numa situação diferente, né? Ele é praticamente prefeito e deputado, né? Hoje ele está com o Pires na mão. O dinheiro que ele está fazendo obras foi o dinheiro que nós conseguimos. Ele e Leone, Leone e ele. E poucas emendas que ele tem são emendas dele que acabou. Agora, quem? Quem? Quem vai? Esse Márcio está com o Pires na mão. Por mais que ele tenha influência em Brasília, logicamente, mudou o cenário político na Câmara dos Deputados. Mudou o cenário político na Câmara dos Deputados como agora ficou como sempre fica os bons amigos em cada cidade que a gente vive. O Márcio é morador de Brasília. O Márcio e sua família moram no Distrito Federal devido a sua vida, devido a ocupar cargo de deputado. O Márcio tem duas residências em Brasília e em Saplagoas hoje. Mas ficou, logicamente, os amigos. Mas não tem. Nós não temos representantes. Nós perdemos 60 milhões de reais em quatro anos. Porque não elegemos um deputado federal. Saplagoas preferiu dar poucos votos para a deputada Raquel Moniz em vez de dar para um deputado de Saplagoas dar para... Leone, você teve quantos votos no total para deputado de Saplagoas? Em Saplagoas, 27 mil. Não, mas... Fora mais 6 mil. 33 mil votos. 33 mil. Precisava de quanto? Precisava de 42. Passou por pouco, hein? É. Então, é... fazendo o governo a cara dele, não é? E nós... Ele está administrando Saplagoas numa época de crise. E época de crise não é para qualquer pessoa administrar. quando eu assumir a prefeitura tem que se fazer justiça. A prefeitura tinha dinheiro em caixa deixada pelo prefeito cassado, Ronaldo Canabra. Tinha dinheiro em caixa. E não peguei a prefeitura com dívida, endividada. E o prefeito Márcio pegou. Agora, eu entendo, eu não sei, eu não sei a situação da prefeitura, mas entendo que vai deixar a prefeitura endividada. E trabalhar com a prefeitura endividada não é para qualquer um. tem que ter experiência para ser prefeito da cidade. Você fala endividada em que sentido? Por causa dessas obras? Comprometidas, comprometidas, seu orçamento comprometido. Porque o que que é endividamento? É quando o município e a Câmara de Vereadores dá em garantia, o Fundo de Participação dos Municípios dá em garantia e ICMS tirando a sua capacidade e o FPM e o ICMS são impostos oriundos da rede federal ou estadual são impostos que o prefeito não sabe quanto vem todo mês. Mas tem uma previsão de endividamento? Tem a previsão mas na época de crise não tem previsão de remessa de dinheiro tem previsão de endividamento. Você tem uma previsão depois da uma crise. É, você tem endividamento previsão de passivo mas de ativo você não tem previsão porque nós estamos vivendo em crise. Então essa contabilidade não fecha. O que é essa contabilidade saudável? É quando o débito é igual ao crédito no setor público. quando o crédito é igual ao débito parabéns porque o lucro do poder público é a satisfação do povo. Quando não existe satisfação do povo não existe justificativa para o governo de qualquer prefeito. A satisfação do prefeito é quando o povo está atendido e bem atendido. É o lucro. Você foi prefeito acho que você tem condição de fazer essa análise. De um a dez como é que você avalia o governo do Márcio? Seis. Seis? Seis. Mas por que? Seis primeiro ele está levando o governo mesmo apesar da crise ele está levando o governo. Tantas cidades que não conseguem já levantaram a bandeira entregando. Eu digo seis por causa das obras. Eu digo não dou mais devido a falta de fazer política. O povo gosta de carinho e o Márcio é muito sozinho. O Márcio é muito solitário. O Márcio precisava chegar mais no servidor público chegar mais no povo em geral e que muitas vezes não chega porque eu não sei o motivo. Mas esse ingrediente falta no Márcio. O Márcio sabe das coisas? Sabe. Mas está faltando no Márcio o quê? Um pouquinho de dose política. Faltando incompetência muitas vezes eu não diria incompetência falta de sensibilidade no trato com as pessoas. Eu entendo que é uma das grandes posições de qualquer executor qualquer agente público qualquer prefeito é fazer com que o lucro do prefeito do governador e do prefeito e do presidente da República seja satisfação do povo. Porque na verdade eu defendo aquela frase que o bom rei o bom governo ele se refaz ele busca energia no meio de sua gente. isso não tem acontecido. Pois é, mas aí que está a gente está numa situação difícil de crise como você disse tem essas questões que você falou de não aproximar muito mas o Márcio até na própria campanha ele disse que ia vir para às vezes até bater na mesa corrigir algumas coisas que eram necessárias de ser corrigidas e a gente está vendo algumas coisas importantes sendo corrigidas. Por exemplo? Isso é uma coisa deixa eu te perguntar por exemplo? É, por exemplo uma obra igual do Grotão? Aquela obra foi iniciada por mim foi iniciada por mim foi iniciada por mim até a ponte da Cachoeira da Prata com a Duelas que passa um carro então eu não terminei a obra porque terminou meu mandato como o Bulevar o Bulevar não terminei o Bulevar até na Norte e Sul porque terminou meu mandato o seu mandato foi de dois anos dois anos porque a mobilidade urbana eu não terminei terminei a Norte e Sul mas faltou o resto da obra quando eu pegaria Francisco Chaves e levaria na Mantena ou no Novo Resorte Mantena Mantena até o Náutico aqui estou esquecendo o nome da avenida antiga Mantena essa aqui em cima isso que eu iluminei parte dela e chegando aqui no Náutico teria que fazer uma alça à direita para você ter mobilidade para o Novo Cidade esse final aqui é terrível não tem acesso para a direita então são obras dessa natureza por exemplo o Goltão do Cana foi uma obra minha foi iniciei com a obra minha agora fico satisfeito no março terminar eu iniciei o março terminando sítio da Abadia sítio da Abadia eu comecei e não tive recursos ali existe ali existe uma formação de granito muito grande também uma obra que foi iniciada no outro governo e que lamentavelmente o projeto se chamava Projeto Soma na época do ex-prefeito Múcio Reis e que ela chegou era para captar água e não deixar que inundasse a Lagoa Paulino asado no centro e captasse e julgasse no fundo Regina Passa e você deve ter percebido que no fundo Regina Passa tinha até mato na boca da galeria porque nunca passou água porque ela chegava num ponto morria no outro e começava no outro e não terminava eu acho que está tendo essa grandeza de terminar essa obra parabéns prefeito agora a questão do funcionário público principalmente salários essa questão de salários e benefícios que foram cortados isso é um problema que a gente vê que muito funcionário público não ficou satisfeito e nem deveria ficar agora é uma situação que vem se arrastando há anos também mas na verdade Santiago na verdade eu peguei essa situação todos os prefeitos passaram por ela e na verdade eu era adepto de São Júlio Estadeu eu pagava todo dia 27, 28, 26 e nunca mais vi isso só teve dois prefeitos que pagaram em dia eu e o prefeito que eu sucedi o resto não agora nós tínhamos o mesmo mil funcionários que tem hoje 8.500 funcionários e pagávamos dentro do mês antecipado não estou criticando estou falando que cada um tem um modo de governar cada um tem um modo de fazer o modo faciente de cada um é muito peculiar de cada pessoa Leone eu estou fazendo uma analogia aqui das suas palavras e caso você viesse a ser prefeito você seria o prefeito dos sonhos porque você pelo que você está falando você conhece tudo você você faria obras como você fez no passado como o Márcio está fazendo você trataria o funcionário como ele merece você faria com que a população tivesse satisfação a sua ideia seria essa? a gente não conseguiria nem eu nem ninguém satisfazer todo mundo isso é utopia isso é utopia a gente tentaria estar próximo e governar com a sociedade organizada você não pode usar de demagogia falar que vai atender todos que você não tem tempo mas você pode você pode governar com a sociedade organizada como eu fiz no SAI quando eu assumi o site como conselheiro só funcionários públicos eu mudei essa realidade e na época aí eu coloquei o presidente da CDL o presidente da CI um da sociedade civil outra sociedade então coloquei todo mundo mudei a realidade do SAI na época quem era presidente do conselho do SAI era o Franco Labate e era um grande parceiro e a presidente da CDL Vanessa Maciel era uma grande parceira e assim era governarmos dessa forma no episódio do Ambev se não fosse a sociedade organizada comigo eu não teria força para exigir tanto como nós mudamos a legislação no Estado de Minas Gerais então não é projeto dos sonhos não Santiago de jeito nenhum eu não consigo mas como que você faria para administrar a prefeitura agora sem o parceiro número um que você tinha que era o Márcio Reinaldo que era deputado federal hoje nós não temos ele pois é mas o nosso grupo político o nosso grupo político ele tem previsão de fazer um deputado estadual e federal para que junto federal e estadual conforme eu disse há poucos minutos nós perdemos 15 milhões por ano por não ter um deputado federal que é um orçamento impositivo que faz chovendo ou não chovendo o município tem direito cada deputado tem direito a 15 milhões por ano no Estado de Lagoas não tem deputado federal então perdeu 15 milhões por ano por não votar e não eleger um deputado federal de Estado de Lagoas então o nosso grupo político ele tem em mente fazer o seu deputado federal fazer a conscientização de Estado de Lagoas e região que nós precisamos votar em gente de Estado de Lagoas e região nós não podemos votar em pessoas do leste do norte de Minas do sul de Minas nós temos que votar em Estado de Lagoas e região com aquelas pessoas que fazem com que essa Estado de Lagoas e região seja grande que seja obreira progressista mas não em gente de fora em gente de fora que é vir só pegar o voto como um deputado de conselheira Lafayette o Eros o Eros vem cá pedir voto e ganhou voto foi apoiado na região o nosso grupo político tem que precisa conscientizar através hoje a maior liderança que nós temos é o deputado Douglas Mello e através dele através do deputado do Eros de Castro do Caio Valarce do Juninho Sinonô do Antônio Ponte dos oito vereadores que estão conosco nós queremos conscientizar a nossa população de Estado de Lagoas e região da importância em casarmos nosso voto com o filho do vizinho ou seja votar em gente de Estado de Lagoas e região é o que imaginamos é o nosso sonho agora eu não serei se eu for candidato a prefeito se eu for prefeito alguma vez na vida eu não tenho a pretensão de falar que sou prefeito de sonhos de jeito nenhum eu logicamente serei se eu for que eu não sou candidato hoje candidato a prefeito mas eu e qualquer um do grupo que eu pertenço liderado pelo deputado Douglas agiremos com o pé no chão e queremos um parceiro na área federal na área estadual para que tenhamos uma parceria saudável o que é parceria saudável para mim é trazer recursos para que essa lagoa seja saudável que a saúde pelo menos não seja tão ruim a educação seja boa e que as pessoas tenham captação de 100% de esgoto e hoje é quase 100 não é 100 quase 100 e que está muito bom ainda mas não é sonho viu Santiago não serei não serei dessa forma vamos lá só uma provocação Leone porque eu acho que essas frases elas permitem um raciocínio lógico que nos faz na verdade eu não sou dono da verdade e tem muitas coisas que eu aprendo com você e aprendi como aprendo com o meu amigo que conversa comigo todo dia na rua na cidade quem sou eu se tivesse essa graça mas eu sou também um eterno aprendiz e eu aprendo com a nossa gente com o nosso meio de falar nosso modo de fazer é o nosso modo de sete lagoando isso aí vamos fazer um pequeno intervalo daqui a pouquinho segundo bloco Santiago Entrevista que recebe aqui o ex-prefeito Leone Maciel já já voltamos Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto